de alguma forma pelo governo. Ele não ia atrasar a CPMI do jeito que atrasou. Nós já estamos em maio, sem achar uma brecha, né? O tempo era pra achar alguma brecha aí nessa CPMI e ele conseguiu achar, né? Agora vai virar um circo, tá? Essa CPMI vai virar um circo, um palanque e os caras vão tentar de tudo, tudo e todas as formas pra pra que não deem nada. Eu tava achando muito estranho as falas daquele ministro lá do como é que fala? Dos Vingadores. Ele debochava demais. Ele tava com muita certeza, entendeu? Ninguém faz o que ele fez sem ter certeza de que tá protegido. Ninguém. Ninguém em sã consciência faria tudo que ele fez aí, tudo que ele falou, todo o deboche, sem a certeza de tá respaldado aí e de que nada iria acontecer com ele, né? Eu achei muito estranho isso. Aí eu já falei, não, esse cara aí tá com a certeza de que não vai dar nada. Pra ele não vai pegar nada. Ele não vai pegar nada. No máximo aí o GD lá, né? Que ele pediu pra sair e tá tudo certo, né? Tá tudo certo aí pra ele. Deixa aí seu comentário, sua opinião, deixa o seu like. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!